Ai, não! Eu acho que tem uma rachadura aqui nesse ovo gigante! Ai, o que está fazendo? É melhor eu consertar com um pouco de Gosham Sleekwing super grudento! Eu acho que esse ovo gigante com o bebê dragão dentro tá precisando de um pouco de ar! Boa noite, ovo gigante! Até amanhã de manhã! Então, os vilões estão atrás da gente! Sem a mãe, sem o pai e sem o Lúcio! Mas temos poderes, esse carro e... o quê? Vai sonhando, valente! Sou eu que vou ser escolhido! Eu já estou ensaiando meu sorriso da vitória! Ai, o matador tá aqui! Onde? Onde? Ah, não! Tô passando mal! Ah, mamãe! Não tem matador nenhum, guapo! Que? Que mane...